Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com os meus primos, a Camille, o Fabinho e o Pietro! E bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio da caixa, só que é um desafio diferente. Então, aqui a gente tem 3 caixas, uma para cada uma, e a gente vai fazer com a roleta. Então a gente vai girar a roleta, cada caixa tem o número 3, 2, 1. Aí vai estar no começo da roleta 3, 2, 1, a gente vai girar e com o número cair vai ter alguém dentro da caixa e vai empurrar. E quem cair mais vezes na pessoa perde. Então se vocês querem mais vídeos assim, deixa muito like, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like. Então... Já escreveu? Já deixaram like? Então você já é uma velhinha? Ou não! E já faz parte da família Ferrão? Então bora lá! Eles estão rezando pra cair na piscina porque está muito calor. Então você ganha quem cair mais vezes na piscina porque... Gente, parece que dá 100 gramas. Então galerinha, cada um já escolheu a sua caixa. Um Fabinho, dois Duda, três Camille. Vamos botar a roleta pra rodar e só vocês vão ver aqui quem vai cair, eles não vão saber. Os três abaixam e... Foi, roleta! Vamos ver quem vai cair, qual o número. E o tio quase perfeito vai derrubar eles. Um, dois, três e... A Camille foi a primeira a ser derrubada na piscina! Posso pular, mãe? Pode! Já que ela não caiu, o tio fez o favor de tacar ela na piscina. Segunda rodada, Camille menos um ponto. Camille agora caixa um, Fabinho caixa dois, Duda e Pietro caixa três. Cadê a roleta? Vamos lá, a roleta tá rodando aqui. Vamos ver qual o número vai cair. Camille caixa um, Fabinho caixa dois, Duda caixa três e a roleta escolheu. Abaixa todo mundo! Um, dois, três e... Dom! 1. 1. 2. Fabinho! 2. 3. 1. 1. 3. E você, Duda? Fabinho quer três. Duda? Dois Camille e um Duda. Então vamos lá, tio. Ajuda eles a entrarem dentro da caixa. Tu abaixa todos os quatro. Abaixa. Abaixa, Pietro. Roleta. Vamos saber quem vai ser. Quem vai ser. Quem vai cair. Ai, ai, ai. Ai, Jesus, ai, Jesus. Quem vai cair? Quem vai cair? Olha, a caixa número três está se mexendo. Fica paradinha, caixa número três. Quem será? Quem será? Eu estou botando por cima, se abaixando. Ah, você estava só de olho, né, Fabinho? Não, a caixa não caiu. Não, eu ia parar. 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 Eu ia parar caixado assim, ó. Então vamos lá. Mais uma rodada. Ai! 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 A caixa número três já se rasgou toda, então ela vai ficar mais baixinha. E aí? Como é que vocês vão fazer aí na caixa? Não, já falei. Fabinho quer um. A Duda não larga da dois. E a Camille... A Camille vai para três, então vamos lá. Eu vou cair que é a caixa não da forte. Foi? Roleta, roleta, roleta. Galerinha, mais uma vez a roleta entrando em ação e vamos ver quem será o próximo a cair. A Camille já caiu, não, o Fabinho caiu duas vezes, a Camille uma e a Duda nenhuma. Qual será o próximo a cair? Por favor, desculpe, não caiu não. Quem será o próximo a cair? Vamos ver quem vai ficar em cada caixa. Ó, todas as caixas já caíram, então não tem caixa que tem mais sorte ou menos sorte. Mas peraí, tem que falar quem venceu. Só tem a Duda, que é por enquanto... Por enquanto não, porque a última rodada a Duda foi a grande vencedora, porque a Camille caiu uma vez. Não, Duda. Não? Duas Camille, duas Fabinho e Duda não caiu. Não, a Camille só caiu uma vez, então ainda pode empatar. Eu sou bem sortudo eu. O Fabinho caiu... Pode pedir música no Fantástico. Peraí, vamos lá. Não, fica normal. Peraí, qual caixa cada um vai ficar? Eu quero dois. Eu quero três na um. Dois, um, e Camille? Olha, essa aqui tem sorte. Três. Pietro, fica com a Duda, Pietro, que a Duda tá dando sorte. Eu tava torcendo que seria, eu tava achando. Caralho, eu tava tendo a olhar por baixo pra ver quem era. Meu tio foi na Duda que me pulou. Ó, vamos lá. Duda, caixa um, Fabinho, caixa dois, Camille, caixa três. Fabinho caiu três vezes, Camille caiu uma vez e Duda não caiu nenhuma. Dependendo de quem cair agora, empata e vai ter mais uma rodada. Ou a Duda vai ser a grande vencedora, hein, Duda? Calma aí. Se a Duda não cair, ela vai ser a grande vencedora. Tá com o Neto. Se a Duda não cair, ela vai ser a grande vencedora. Não, não, se for, você vai empatar. Você e Cacau. É, se você cair, você vai empatar com a Camille. Então, vamos lá. Todo mundo baixando. Acha a cabeça, você tá olhando. É, vocês estão olhando por debaixo. Ajuda aqui, pia. Segura aqui assim, pra ele não ficar olhando. Oi, senhor, senhor. Ajuda o papai. Vamos lá, galerinha. A gente agora vai trolar eles, vai todo mundo cair. Mas vamos ver quem seria o grande campeão, tá bom? Ó, rodando a roleta. Vamos ver qual número vai cair na roleta. Vamos ver qual número vai cair na roleta. Qual número, qual número, qual número. Olha, galerinha, o número que caiu na roleta. Então, quem será que vai ser o grande campeão? Quem será que empatou? Um, dois, três e... Já! Foi todo mundo pra piscina. E a Duda foi a grande campeã porque a Camille queria cair. Camille, sabe quem ia cair? Você. Caiu a caixa três. Duda, campeã! Caramba, Duda, que sorte. Não caiu uma vez seu número, Duda. Como é que você tá se sentindo? Vem falar aqui com a galerinha. Calma aí, a gente vai pro meu quarto. Eu tô me sentindo no meu titaninho. A sua caixa me fez embrulhar aqui. Não vai ganhar. Então, foi muito bom. Não agradeço a todos que forçaram por mim. E é isso. Só tenho que dizer obrigada. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero saber pra quem vocês estavam forçando. Zero pro Fabinho. Ou zero pra Camille. Ou zero pra mim. E o Pietro que a gente teve no final. Uma dúvida, né? Mas, tipo... É muito estranho você cair da caixa. Ficaram uma agonia assim, hein? Boon, cara. É muito estranho, mas é muito legal. E é esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham, sabe? Se gostaram desse seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau. Ah, pelo menos não se esqueça de seguir no nosso canal e se inscrever no canal e no início do vídeo. Não quero saber se inscrever só do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo de hoje. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! шихou!